A nossa equipe procurou o superintendente do Hospital Municipal aqui de Paracatu após alguns boatos da falta de alguns medicamentos no setor de farmácia do local. Então o superintendente nos recebeu e mostrou a real situação. Vamos ver. E após alguns relatos de falta de medicamento no Hospital Municipal, nós viemos conferir essa situação, pois nós temos sim um compromisso com a verdade. Sempre procuramos o outro lado e sempre viemos aqui no local mesmo mostrar a situação. Estou aqui na área da farmácia, no início do hospital, para a gente mostrar que realmente está abastecida. Exatamente. Aqui é a farmácia central. Nós temos duas farmácias aqui dentro do hospital. Uma farmácia satélite que abastece o pronto-socorro, mas ela é vinculada a essa farmácia central. E essa farmácia central é vinculada ao nosso almoxarifado central. Então, como vocês podem ver, a gente tem um estoque aqui de medicamentos. Como eu disse anteriormente, os medicamentos estão... A gente tem uma ampla quantidade de medicamentos. Às vezes a gente não tem o medicamento A, mas a gente tem o B que faz a mesma função. Então, desabastecido, a gente não está nesse momento. Graças a Deus. Certo, Vinícius. E há algumas confusões também que as pessoas fazem. Por exemplo, às vezes procuram em outros órgãos, por exemplo, naquela farmacinha que o pessoal chama de farmacinha popular. Algum tipo de remédio não encontra e fala que no hospital não tem. Exatamente. A gente tem que entender que os medicamentos do hospital são diferentes da atenção básica, da farmácia básica. Então, na farmácia básica, a gente tem os medicamentos que são fornecidos pelo Estado, pelo governo federal e pelo município. Aqui na farmácia hospitalar, a gente tem os medicamentos para uso hospitalar. Então, nem sempre os mesmos medicamentos que a gente vai encontrar aqui vão encontrar na farmácia básica e nem os medicamentos da farmácia básica vão ser encontrados aqui na farmácia hospitalar. Muito obrigada, Vinícius. E nós conversamos um pouquinho com o farmacêutico aqui, que não quis gravar a entrevista, pois ele é um pouco tímido, mas ele nos informou que realmente a farmácia está abastecida, o hospital está abastecido. Boa notícia. Por isso que é bom verificar com quem realmente tem a informação correta para nos passar.